Gente do céu, eu comprei muito e eu ainda tenho que ajudar na compra da minha mãe, né? Mas é isso, vale a pena, já que eu não tô saindo de casa, já que eu não tô viajando. Então fica em casa comendo, né? Cursindo aí umas pezinhas gostadas, assistindo um filme, enfim. Vou passar aqui pra ver quanto que vai dar. A minha compra deu R$377,36. Agora minha mãe vai começar a colocar a compra dela. Minha compra da mãe me fechou R$552,80. Bom gente, então vou começar mostrando as minhas compras. Como eu falei pra vocês, eu fui fazer apenas alguns lanches pra mim. E compras do grosso estão lá na compra da minha mãe que eu mostrarei a seguir pra vocês. Aqui eu comprei uma garrafa de suco de 1,5 litro de uva, tá? Ele é um suco integral, eu paguei R$12,00, alguma coisa assim. Comprei uma farinha láctea maratá pra comer com banana, que eu gosto. Aqui tem goiabíssima, aquelas bolachinhas de goiaba que eu também gosto. Filho de pipoca, foi R$2,00 e pouco, desse daqui dessa marca Grão Verde. O lamin da maratá estava R$0,95, eu comprei R$5,00. Bolachinhas da Vitarela eu comprei duas, dessa daqui tostadinha, que diz que é bem crocante. Estava R$3,00 e pouco. Aqui eu comprei dois leites LG, que estava R$3,99. Aí comprei dois acitia pêssego, que estava R$2,89. Eu comprava ele por R$2,50, já está R$2,89. E duas suquitas, que custou R$1,05. Comprei massinha pra pastel, custou R$4,00. Comprei quatro, cinco ameixas. O quilo estava R$18,90, eu comprei R$7,60. Comprei quatro, quatro desses iogurtes aqui, Betânia, Natural da Vaca, estava R$2,89. Eu gosto muito desse tipo aqui. Eu e meu esposo, a gente toma de café da manhã, enfim, a gente gosta bastante, mistura com frutas, granola, a gente adora. Aqui tem bolachinha Maragogi, que estava R$3,00 e pouco. Essa bolachinha é uma delícia. Aqui são salgadinhas, essa marca Cro Galinha, Cro Presunto. Meu esposo gosta muito dessa marca, eu já não gosto. Pra mim, eu comprei da Ioki, Iokitos. Aí comprei bisnaguinha, foi R$2,00 e pouco, que eu estou pensando em fazer uma receita. Eu comprei pão de forma, que estava R$2,89. Aqui eu comprei torradinha da Vitarela, que estava R$2,00 e pouco. Bolachinha amanteigada de leite. Essa daqui estava custando R$3,00 e pouco, R$3,45, R$3,55, alguma coisa assim. Uma mistura láctea para tomar com açaí. Requeijão R$4,99, dessa marca Betânia. Esse estava R$1,00 e pouco, que é o vinagre de álcool, gosto para fazer limpeza. Trouxe um sorvete desse daqui, da Dr. Otter, estava R$4,00 e pouco. E um chantilly, porque esses dias eu fiquei com vontade de comer. Sota de limão, então eu comprei. Aqui são bolachinhas da Marilã, de limão, de chocolate, aqui essa daqui é da Balduco e dessa marca Caprice. Morango e chocolate. Aqui eu trouxe barrinhas de cereal, dessa banana e mel, que eu gosto bastante. Suquinhos de saquinho. Granola, essa estava R$7,00 e pouco. Goiabada, que eu gosto para comer com creme de leite. Então esses são os do mais grosso, vamos supor. Daí eu trouxe esse sorvete aqui, que ele diz que é de baunilha e morango. Foi R$11,90, R$11,50 e vem 1 litro e 800. Trouxe também esse açaí aqui, que eu sou apaixonada, que é o Açaí Plus. Ele diz que não tem gordura trans e nem glúgula, tem açaí tradicional. Esse daqui custou R$14,90. Comprei esse daqui também da mesma marca, Açaí Plus. Só que esse daqui é com morango, vem 1 litro também e também custou R$14,90. Esse daqui eu compro basicamente todo mês. Esse daqui eu ainda não provei, espero que ele não me arrependa. Agora vamos aos produtos de limpeza, que é o que mais pesa na compra. E eu infelizmente, ou felizmente, sei lá, todos os meses eu acabo extrapolando. Comprando mais coisas do que eu devia, sabe? Vou me atentar muito a isso, para não ficar comprando. Por exemplo, eu não precisava comprar água sanitária, mas eu acabei comprando duas, estava R$1,15. Aí eu comprei esse daqui para fazer resenha para vocês, que é o brilhante, blindagem das cores. Esse estava R$7,00. E comprei esse novo aqui, da Omo, que estava R$9,90. Ele é de lavanda, edição especial. Então eu achei que ficou legal para comprar, para resenhar para vocês. Aí eu comprei esse daqui, gente, que é o papel higiênico. A última vez que eu comprei esse papel higiênico, ele rendeu bastante. E ele estava R$8,14, eu acho. Aí eu comprei esse papel toalha, dessa marca Caprice. E ele foi R$2,00 e pouco. Comprei uma cestinha de lixo, foi R$5,00 e pouco, dessa marca Prasvale. Pesou um pouco também, porque eu comprei chinelos para mim e para o esposo. Eu comprei esse Havaianas, para mim. Foi R$29,90. Comprei um número maior, porque meu pé estava começando a inchar. Então eu quero algo que eu fique mais confortável. Para o esposo eu trouxe essa daqui, ó. Ipanema, essa foi R$10,90. Foi muito baratinha. E trouxe aqui, ó. Esse daqui é água de coco. E esse daqui é óleo de coco. É um kitzinho para mim, um kitzinho para o meu esposo. Estava R$10,99. Aí eu trouxe esse limpador de uso geral Troia, dessa marca Lavanda. As primeiras comprinhas para o nenê, eu comprei esse daqui, ó. Sabonete líquido com glicerina. Esse daqui não é... Ah, ele é sim, ó. Da cabeça aos pés. Mas eu não sei se eu usarei no primeiro banho. Eu tenho pretensão de comprar granado para o primeiro banho, tá? Mas eu resolvi comprar esse, porque estava R$10,90. Então eu resolvi testar. E eu vi que falaram muito bem nesse produto. Então eu acabei comprando, achei muito barato. Aí comprei esse desodorante aqui para o esposo. Ele é 48 horas, tamanho econômico, estava 7 e pouquinho. Aí trouxe dois detergentes. Um neutro para o banheiro, para lavar a box, essas coisas. E esse daqui de coco para estar lavando louças. Esse estava R$1,25 e esse estava R$1,89. Esse aqui estava R$3,50. Eu queria que seja uma promoção. Da IP. Ele é o Doce Vida. Esse daqui que eu tenho pretensão de usar no bebê nos primeiros banhos. Mas aí esse daqui eu comprei para estar lavando o meu rosto, tá? Ah, então é porque você não comprou granado para o seu bebê. Porque eu vou comprar todo mês na compra do mês. Eu vou comprar uma coisinha ou outra. Mas eu não tenho pretensão de começar a comprar tudo agora, tá bom? Comprei essa fralda aqui, ó, Rugs. Essa daqui é recém-nascido RN, né? Ela foi R$25,50. E ela vem 34 fraldas até 4 quilos. Então eu comprei essa daqui na pretensão de usar na maternidade, né? Que o bebê ali está bem RN mesmo. Então eu só tenho pretensão de comprar RN essa daqui mesmo, tá? Agora eu quero comprar P, M e G por aí. Eu vi alguns vídeos das meninas dizendo que perde muito rápido. Então essa daqui eu comprei só para usar na maternidade. Comprei sabão de coco. Estava 2 e pouco a unidade, se não me engano. Essa daqui estava R$0,69, só esponjinhas. Corta dental para escovar o dente. Estava R$5,00 e pouco. E essa daqui estava R$2,49. Aí trouxe duas escovas de dente, oral B. Esse daqui que é para estar lavando o banheiro. Esse daqui, gente, ele é uma delícia da Granada. Ele estava quase R$5,00. Mas eu comprei o que eu mereço, né, gente? Ele tem um cheirinho de canela incrível. Aí comprei aqui quatro para o esposo e um para estar lavando o mão. Albany e Evelyn. Então essas foram as minhas comprinhas. Eu vou mostrar para vocês o valor total aqui dessas minhas comprinhas. Essas daqui, essas daqui e os sorvetes e os açaís. Então o valor total vai estar passando aqui para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês a compra que eu fiz e ajudei financeiramente a minha mãe a pagar. Bora lá. Esses são os demais produtos de comida, coisas do grosso, né? Olha só. Aqui tem sabão... Sabão não, gente. Café. Estava R$4,15. Esse daqui da Maratá. Minha mãe considera ele forte, bom. Então ela, quando vê, tem oportunidade. Quando está num preço bacana, ela compra. Aqui é massa para lasanha, dessa marca Fortaleza. Gelatina. Aqui são sardinhas de óleo, dessa marca Gomes da Costa. Goiabada. Tem Negresco. Tem essa outra, dessa marca Treloso. Tem Tortuguita. Tem várias bolachinhas, ó. Traquinas. Molho de tomate Quero. Alho. Gente, o alho aqui está custando R$20,79 o quilo. Ela comprou R$11,35. R$1,35. Leite LG. Esse aqui estava R$18 e pouco. Estava na promoção. Boges. Aqui é finhambre, finhambre. Não sei como que fala. Iogurte dessa marca Betânia. Frutas vermelhas. Eu acho que estava R$6 e pouco. Vinagre de álcool. Ketchup, R$950 gramas. Óleo. Esse óleo estava R$7,59, se não me engano. Aqui tem Quate, Quito, Baína e Refrigerante de Uva. Relmas. Eu acho que estava R$6 e pouco essa Relmas. Quatro latinhas de milho verde. Sucos de saquinho. Aqui tem... Lá, no caso, tem dois molhos de tomate. Aqui tem mais quatro. Forma seis. Linguiças de calabresa Seara. Linguiças tipo calabresa Seara. Leite condensado Betânia. Tem dois aqui. Estava cinco e pouco esse daqui. E quatro cremes de leite da marca Italac. Azeitonas com caroço. Mortadela de frango. Filtro de café. Requeijão cremoso dessa marca Polinguinho. Coalhada. Queijo mussarela. Apresentado. Bolacha. Mais uma aqui de chocolate. Macarrão Ninho. Um quilo de arroz. Esse arroz, gente, ele saiu R$3,99. Comprando o fardo assim, tá, gente? Super caro. Mas, né, é a nossa realidade. Esse açúcar aqui estava R$3 e alguma coisa. E o feijão tinha um lá, gente, de uma marca que era R$7,59, eu acho. Mas ele não estava tão bonito. Daí nós pegamos esse daqui, ó. Que caldo. Que ele estava R$7 e pouco. Quase R$8. Compramos R$5. Não vejo a hora que essa pandemia passe pra tudo voltar ao preço. Mas em conta, né, gente? Então, essas são as compras. Esses são todos os produtos de limpeza que nós compramos. Esse mês a gente se surpreendeu muito com o preço das coisas. Porque estão absurdas de caras. Mas, enfim, vamos lá. Esse papel higiênico aqui, eu lembro que ele estava R$8,14. R$8 e pouquinho. Aí ela já pegou esse outro aqui, ó. Que já é de outra marca. Esse aqui eu não vi o valor. E folhas de papel, ela pegou esse daqui, ó. Caprice. Caprice. O Ariel esse mês estava mais barato. Estava R$26 no mês passado. Esse mês estava R$23 e pouco. E ela pegou esse daqui, ó. De toque de downing, concentrado. Ele sai as manchas, fica o perfume. É um roxinho. Aí eu comprei um pinho bril desses. Aqui é um condicionador, babosa mais óleos, da seda. E aqui é um shampoo, que eu indiquei pra ela usar, que é o detox energizante. Minha mãe, ela tem o cabelo misto, então ela tem que usar dois tipos de shampoo. Esse daqui na raiz. E nas pontas, um mais hidratante. Aí ela trouxe um downing. Esse daqui estava R$18 e pouco. Ele vem um litro e rende a quatro litros. Um multiuso dragão. Quatro detergentes de louça da Marque P. Estava custando R$1,99. Estava bem caro. Aí ela trouxe isso daqui, gente, que é ferramentas pra furadeira. Estava R$30. Essa daqui vem todas... Dez peças, né, no caso. Aí aqui tem absorvente Always. A Solan. A Solan não realiza testes em animais, então sempre optem pela Solan no lugar do Bombril, tá? Esse daqui estava R$9,50. Assim, um absurdo de caro. Vem cinco... Cinco... Cinco pedras, né? Cinco... Sabões. E o Minuano estava R$9,40. No caso, R$10 de diferença. Esse aqui ela trouxe pra lavar banheiro. Nivea, sabonete toque de baunilha. Toque de baunilha e talco e óleo de amêndoas. Esses foram os sabonetes. E aqui é Esfrelux. São esponjas de louça. Estava três e pouco. Então, esses foram os produtos de limpeza. E eu vou colocar o valor final pra vocês aí dessa parte aqui da minha mãe. Então, eu vou colocar o valor final pra vocês aí.